o gui tu ta chique hein cara hehehehe check j obrigado amigo vem cá ver uma coisa gui porque eu gosto de fortnite olha só só não mata pra ver se drop alguma coisa não não eu não to batendo deles cara eu to fazendo carinho to fazendo carinho porque eles estão gemendo assim precisamos de de coisa aquela coisa verde slime não o gui fica fechando a porta enquanto eu tento entrar hehehehe esmeralda oh ele ta entrando na nossa casa dai já é invasão né eu sou engenheira eu não consegui pegar nada vai pra fora nossa ele ta desesperado dentro de casa eu só fiquei com os por que ainda estamos aqui só para sofrer raposa isso ai eu vou te dar um laço da aqui pra mim vou pegar uma raposa de nove calos olha aqui toma o outro laço ai eu vou te dizer ela pra cá cala a boca cala a sua boca cala a sua boca cala a sua boca não nada cala a sua boca eu tinha que catar uma uma ovelha por aqui eu to com medo e se eu morrer na trajetória vou perder minha raposa e meus itens não você tem que ir de manhã cedo pra ver a raposa ah mas eu to aqui agora ela foi dormir oi Jack vamos voltar Jack corre agora ela já foi dormir achei uma ovelha tem que ser da mesma cor se for preto ou cinza não pega não não é só nós mudar a cor quantas lãs? 3? achei a raposa não tinha que vir embora ela vai morrer o cara ta invisível pode ir duas brancas e uma preta? não não da pra apertar depois? não matei essa cruz ai eu fiz pra nós minerar nossa tem que completar aqui ó as lãs estão chorando aqui fora o que nós vamos fazer aqui em cima nesse segundo andar? o que ta põe a baú ai? eu acho que nós vamos fechar aqui ó e fazer dois quartos um pra mim e um pro guia nossa me excluiu beleza é porque você tem o quarto lá embaixo e aqui não cabe mais queimar não beleza não beleza eu vou na minha casa da árvore ou a gente faz três aqui ó um aqui e outro aqui e outro aqui não eu vou embora eu quero esse aqui ó que tem a janela aberta porque eu sou muito caloroso eu vou na casa da árvore tá bom então tá bom tá bom só que você não vem na minha casa tá? ouh ah então então você não vem na minha então que fui eu que fiz não o baú é meu o baú é meu então pega o teu baú e vai embora tem alguém subindo na minha casa tem tem eu eu não posso subir na tua casa oi posso subir na tua casa? pode pode tá bom então eu deixo tá bom? tá bom eu não tenho corda corda olha que bonitinha ela morde? não ela é doméstica agora? que bonitinha ah que bonitinha não se eu soltar ela ela vai embora como é que vai ser o nome dela? ó deixa eu ver essa é cake cake? mozão de bolo cake cake é bolo é bolo por que eu tô indo na água? não entendi você vai você vai afogar ela vai vai pra lá raposinha mas ela é bem curiosa né? é? ah meu deus o sol que ela faz pelo amor de deus eu queria subir eu queria muito pegou uma fox ai que bonitinha fecha fecha quack quack ae vou buscar outra cuidado ela vai fugir peguei cadê os biomandos ficando? tá chovendo aqui tá chovendo tá não? não no manicure tá não no mundo real pra quem não sabe agora a gente tá fazendo uma série de minecraft survival tá aqui eu e os meus amigos e parceiros aqui do canal do youtube o guilherme crutch e a senhora snowy cam bom dia bom dia rapazinha a garoto é fox que? é isso ai espero que vocês tenham gostado desse vídeo até a proxima valeu falou fui